Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Essa é a crítica, sem spoilers, do novo filme original da Netflix, Dead Note. Essa é a versão americana do mangá e do anime japonês que fez muito sucesso, não só no Japão, como no mundo afora. Eu não tinha visto nada sobre o filme, eu não tinha visto o trailer, eu não conheço o mangá, nem o anime, mas eu tenho certeza de uma coisa. Esse filme é um desserviço à história desse anime, à história desse mangá. Porque ele é muito, mas ele é muito ruim. Ele é uma falta de respeito com todos os fãs de Dead Note, não só no Japão, como no mundo afora. Esse filme demonstra, mais uma vez, que certas culturas não merecem ter a versão americanizada. Já tivemos uma experiência esse ano com Ghost in the Shell, o filme visualmente é até interessante, mas ele não é bom, porque o filme tem a essência japonesa. E Dead Note é a mesma coisa, ele é um filme que tem a essência do Japão, que tem a essência da cultura japonesa. Ainda mais que ele se passa num high school. E o high school, que é o ensino médio aqui da gente no Brasil, lá do Japão, é muito diferente do high school norte-americano, como também é diferente do ensino médio brasileiro. Então, querer fazer uma versão desse filme, ele fica muito, mas muito descaracterizado. Eu lembro quando saiu o trailer, e quando saiu o elenco, teve um burburinho muito grande na internet. Eu não entendi muito bem, por eu não conhecer o mangá e nenhum anime. Inclusive, eu vou assistir o anime que tem na Netflix, porque eu preciso ver a obra-prima, eu preciso ver o anime que tem tantos fãs. Porque se eu depender desse filme que a Netflix lançou, eu vou passar mal. Porque realmente eu passei mal, eu passei muito mal assistindo esse filme, porque ele é vergonha alheia na maioria dos momentos. O filme é mal dirigido, já vou começar quebrando tudo. Ele é mal dirigido, ele é mal roteirizado, ele é mal interpretado. Como eu disse, ele é uma falta de, sabe, de respeito com os fãs. Ele é uma falta de respeito com o original. Eu acho que a Netflix tem que rever isso. Se for pra fazer uma versão americanizada de filmes que tem a ver com a cultura de outros países e de outros povos, reveja a Netflix, porque vocês nos entregaram algo muito, mas muito ruim e desrespeitoso. O roteiro, o roteiro é tenebroso e eu preciso ver o anime pra entender um pouco isso. Porque o que acontece? Dead Note, ele dá um grande precedente, ele abre uma grande brecha pra roteiristas preguiçosos, pra quem não tá nem aí, pra conseguir contar uma história coesa. Por quê? A história do filme se baseia, né, o alicerce do filme tem a ver com o caderno, né, que é o Dead Note, que é o caderno da morte, onde qualquer pessoa que passa a possuí-lo, né, a pessoa que passa a possuí-lo, pode escrever o nome de qualquer um ali, e essa pessoa que tem o seu nome escrito, ela morre, né. Além de escrever, a pessoa que escreve, ela tem que visualizar o rosto. E a partir daí, essa pessoa que teve o nome no caderno vai morrer. E aí que entra o protagonista da história, né, que é o Light Turn, que é interpretado pelo Night Wolf. Ele encontra esse caderno lá na escola, rola uma tempestade, uma chuva, ele encontra esse caderno, e ele vê uma possibilidade de fazer justiça ao mundo, colocando certos nomes no caderno. Pra quem não conhece a história, eu não vou contar mais detalhes, porque é um spoiler interessante. E aí já começam os grandes erros. O grande erro, o Night Wolf, como o Light Turn, é horrível, vou falar aqui, sabe. E eu me seguro muitas das vezes, porque eu tenho respeito, sabe, pelo trabalho, pessoas envolvidas, é o trabalho dele, é a mesma coisa que alguém chegar aqui pra mim e falar que o vídeo é horrível, que o canal é um lixo, mas se o vídeo for horrível e a pessoa achar, ela tem o direito dela de falar, entendeu. Se eu vou concordar, é outra coisa, mas a pessoa tem o direito de expressar a opinião dela e a atuação dele é horrível, tenebrosa. A gente já vê que vai ter algo errado no filme, quando ele tem a primeira vez que ele visualiza, né, a entidade que mata, que é o Ryuk, né, Ryuk, minha pronúncia não é muito boa, mas é o Ryuk, eu vou ficar em Ryuk, quando ele visualiza a entidade, né, quando ele visualiza o ser ali, ele dá uns gritos, quando ele dá os dois gritinhos, que você que viu já sabe, eu falei, é, vai, esse filme não vai prestar, esse filme vai ter problemas sérios, porque com esse grito não dá pra levar um filme a sério, ainda mais um filme que tem tanta coisa envolvida, e eu não tava errado, ali só foi o começo do fim, ali só foi o início do caos, depois desses gritinhos as coisas foram piorando ainda mais. Como o filme se passa no high school, no high school americano, você também não consegue entender muito bem o que o roteiro quer te entregar, porque se você faz um filme high school, você tem que usar os elementos da escola, dos cinema, e eles tentam usar, eles colocam um baile no filme, eles colocam, sabe, líder de tossida, eles colocam meio que uma omelete toda misturada, eles fazem um grande panelaço, eles fazem uma mistura, um caldeirão meio louco, mas não te entrega, você não pega que ali tá se passando no high school, o filme é de fantasia, acaba sendo tendo pitadas de terror, mas você também não consegue enxergar isso em momentos nenhum do filme, o filme ele é muito bipolar, ele em algum momento ele quer ser algo que ele não é, e outros ele quer ser outro e também não consegue, é quando entra o personagem da Mia Santo, né, eu não vou falar muito sobre ela, quem conhece a história, eu não sei se deve, deve ter no original, mas quem conhece a história deve ter uma noção mais ou menos quem é ela, ela é interpretada pela Margaret Cowley, eu gosto muito dessa menina, porque ela faz parte, ela fez parte de uma série que eu amo muito, que é The Left Office, mas eu não sei se eu a amo, né, se eu gosto, né, se eu gosto dela, das interpretações, porque ela tava numa série que eu amo, ou simplesmente porque ela foi boa atriz lá, agora eu fiquei com uma grande dúvida, porque a interpretação dela também, olha, você não consegue pegar nada, ela é um personagem que eu fico imaginando quando quem escreveu o mangá, a construção dele é um personagem sombrio, e você não vê nada de sombrio nesse personagem, ela não entrega, ela não consegue, a direção não consegue tirar o melhor dos atores, assim como eu já falei do Nath Wolf, sabe, a gente não consegue ver ele esse cara que quer fazer um bem, usando o caderno, você não consegue comprar a causa e a ideia de nenhum dos personagens, aí que entra outro ponto que gerou muita discussão na internet, eu não quero aprofundar sobre a discussão, que é o personagem do L, eu vou falar L na pronúncia do português, né, que é interpretado pelo Kate Stanfield, rolou muita coisa na internet quando esse ator foi escalado como L, né, por causa da etnia, e meio que a Netflix deu uma chancelada nesse burburinho da internet, que hoje eu vi a manchete dizendo que a Netflix tinha procurado um ator japonês, né, a Netflix no caso é os produtores, os diretores, e não encontraram, eu me pergunto, como assim você não encontrou um ator japonês pra fazer o L, é isso mesmo, a desculpa de vocês pro filme tá dando errado, pro filme ser mal falado, porque eu sou um que eu já tô batendo pesado nele aqui, é porque vocês não acharam um ator japonês pra fazer o L, é isso mesmo, vocês estão tentando vender isso pra mim, tentando vender pras pessoas que pagam a assinatura todo mês, não, não pode, vocês não podem querer vender isso, vocês podem ter escalado o ator errado, mas não é o que o ator foi escalado errado, tudo é errado, eu fico imaginando o L, é um dos outros pontos que eu quero ver o anime, porque é um personagem que dá a entender que ele é maravilhoso, que ele é sensacional, mas no filme é vergonhoso a forma que trataram o personagem, eu tenho a impressão que o verdadeiro L, o L da essência do mangá, é um personagem, sabe, que é todo sistemático, que é excêntrico, sabe, que é paranoico, mas esses três conjuntos faz dele um personagem muito interessante, no filme ele é um personagem mimado e histérico, que você fala, não, não, para, sabe, tem momentos dele no filme, fala, não, não, para, para com isso, não quero, não quero saber disso, sabe, não faça isso com um personagem que parece ser tão bom, e eu quero saber de você que conhece o mangá e o anime, se realmente é um personagem da forma que eu estou imaginando, eu repito, eu vou assistir o anime porque não é possível, não é possível que um personagem que parece ser tão interessante seja simplesmente o que nos entregaram no filme, olha, eu fiquei muito decepcionado com tudo o que aconteceu, sabe, a única coisa que pode ser que não seja ruim no filme é a voz do Willi Defu, né, ele que é o Ryuki, só que ele só coloca a voz, porque quem faz os movimentos, eu vou dar o crédito aqui, é o Jason Lillis, eu nem vou citar o pai do Light, porque é uma interpretação tão vergonha alheia também, olha, é decepcionante, eu esperava algo, eu não vi o trailer, eu vi que muita gente que já tinha visto o trailer ficou decepcionado, eu esperava algo muito, mas muito interessante, e a Netflix, o diretor, eu vou até procurar o nome do diretor aqui, o diretor e os produtores nos entregaram algo tão ruim, o diretor é o Adam Wigert, tá, eles entregaram algo tão ruim pra gente, tão ruim, que é muito, mas é muito decepcionante, eu tô decepcionado, e eu fico chateado quando algo que poderia ser bom nos entregam uma verdadeira... porcaria, a verdade é essa, é uma porcaria que nos entregaram, e eu fico triste, eu fico muito triste, eu não gosto de falar mal das obras, da obra dos outros, porque eu tenho um respeito, mas em Dead Note não dá, a gente tem que soltar o verbo, eu falo porcaria pra não falar algo pior, mediante a tudo isso, a minha nota pra Dead Note, se eu falei Deadpool em algum momento, me desculpe, tá, a minha nota pra Dead Note é 1,0, tá, a minha nota, lembrando sempre que minhas notas pra cinema aqui, pra filme, é de 0 a 5, de 0 a 5, Dead Note é nota 1, tá, e você, o que você achou do filme, você gostou, tem uma opinião diferente da minha, Henrique, você tá errado, o filme é maravilhoso, comenta aqui no vídeo, Henrique, eu concordo com você, e mostro os seus pontos, porque você tá concordando, eu quero saber de algumas diferenças do anime, me fale sobre o L, me fale sobre o Light, eu quero saber, sabe sobre a menina, eu quero saber todos os detalhes, porque eu fiquei muito curioso, e eu vou assistir, eu só vou achar um tempinho, eu quero saber tudo isso nos comentários, Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, eu falo sobre todos os lançamentos da Netflix, um grande abraço e até o próximo vídeo, valeu galera, fui!